Este canal é patrocinado pela G2A, link na descrição. Tá afim de melhorar o seu setup? GearBest. Ótimos preços pra você adquirir itens pagando extremamente pouco. Link na descrição. Senhoras e senhores, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Kingsaid. Hoje eu lhes trago aqui um game excepcional. É um pouco antigo de um tempo atrás, né? Porém, é um excelente jogo. Ele se chama I Am Alive. Primeiramente, eu joguei ele pelo Xbox 360. E posteriormente, eu joguei ele pelo PC e tô jogando aqui de novo, trazer aqui pro canal. É um game muito top de sobrevivência, né? Um mundo pós-apocalíptico. Não me lembro muito bem o que causa. Vou colocar aí na descrição mais ou menos o que é. Então, vamos lá. Já tem a configuração aqui. Vou dar um play. New game. Normal. É o que todo mundo joga, é normal. Os controles são diferenciados. Ubisoft, shangai. E aí, vamos lá. Isso significa... De qualquer forma, você pode tentar transmitir esse vídeo para a minha casa. Isso acontece em 27 Arbor Street. Está em frente ao parque, e... Bem... Talvez... Alguém... Alguém vai estar lá. Ok. Essa é basicamente minha vida. Minha bagagem. Climbing harness. Flashlight. Um parque de baterias. Pistola. Eu nunca encontrei uma arma antes. De qualquer forma... Uma boleta em si mesmo. Eu não acredito que eu vou fazer muito. Há quase um ano agora, desde o evento. Só me levou quatro horas para voar fora. Um ano desde o evento. Ele levou um ano para chegar em casa? Tchau. 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 Eu sei que é ótimo, mas eu tenho essa sensação de encontrar você. Se você não se casar com você, eu não acho que isso faz sentido. Quase, Tom. Até mais. Eu me pergunto se o nosso apartamento ainda está lá. Vamos ver o nosso objetivo. Encontre uma maneira de ir para o antigo apartamento. A gente tem que ir para o apartamento então. Aqui está em revisão da pistola. Corre no botão de fire do mouse. Avento de tráfego. Não sei, eu me pergunto. Vamos caminhar não. Vamos caminhar normal. Evitar gastar, evitar ficar cansado. E pelo que eu percebi tem estamina. É exatamente isso que eu pensei. Tem estamina. Vamos lá. Subindo aqui. Aqui. Vamos lá. Meu Deus, vou cair. Meu Deus, vou cair. Vou cair, vou cair. Cansa, cara. Ae. Então vamos nessa, né. Seguir aqui devagar. Vamos voltar e descer agora. Exatamente por aqui. Desce, meu brother. Aí. Bom, passamos para o outro lado. Vamos continuar seguindo aqui. A questão é bem mais complexa do que parece. O que é que eu estou fazendo, cara? Por onde é que eu tinha que ir? Acho que é por aqui mesmo. Não, não é por ali não. É por aqui. Parece que eu tenho que subir de novo, cara. Vamos lá. Sobe, meu brother. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Já que eu não tenho nenhum pitô para poder subir e descansar. Aqui já dá para dar uma descansada. Beleza. Vamos lá. Aqui. Sobe, ando. Vou cansar, vou cair. Meu Deus. Tá quase, cara. Só mais um pouco, vai. Aí, 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 aí. Aí, aí. Perfeito, cara. Agora pode descansar. C. Comer aqui. Tem essa parte dos inventários também. A gente tem que ficar esperto Controlar bastante Bom, e agora? Por onde teremos que ir? Aêêêê Beleza Evitar correr o máximo Pra poder não cansar Porque a gente vai precisar da estamina Correr mais um pouco Aêê Aqui Ai meu Deus do céu Desce pelo carro de bombeiros Desce antes que ele caia Os controles são um pouco confusos Mas dá pra jogar bem tranquilo Tá fluindo bem Os controles respondem bem Bora broda, sobe Esqueleto Dois Três Por onde agora? Ali Descer aqui nesse riozinho aqui é mal Subir aqui Aêê, mais uma vez Então vamos Vamos seguir aqui Vamos continuar seguindo né É justamente por aqui mesmo Bom galera Vamos deixar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Do game né Do vídeo também Deixa seu gostei Deixa seu comentário aí Pra mim saber o que eu posso melhorar É No próximo vídeo a gente continua daqui Muito obrigado Falou e até a próxima